Muito prazer, meu nome é Denilson e todos os dias nós estamos aqui levando uma palavra para você, levando um conhecimento. Meus amigos, você, meus amigos evangélicos, católicos, espíritas, você que está nos vendo por acaso, o que nós estamos tentando mostrar para você, ou mostrando para você através dos nossos vídeos, primeiro, o mais importante é você saber que houve uma adulteração nos nomes dentro da escritura, dentro da bíblia, não da escritura, mas da bíblia, os nomes foram, todos eles foram transliterado ou traduzido, e nessa tradução eles corromperam a escritura, porque o nome, nome na nossa língua, substantivo, o nome é substantivo, e substantivo não tem tradução, substantivo ele é próprio, ele é próprio aqui, por isso que ele se chama próprio, e próprio em qualquer lugar do mundo, teu nome não vai mudar, e por que que só no nome do Criador, do Altíssimo e no nome do seu filho, houve uma adulteração, houve uma troca de nome, alguém, alguém estava de mal intenção, alguém estava querendo que ninguém conhecesse, mas eu sempre falo isso, não há nada oculto que não venha a ser revelado, então para vocês todos que conhecem, você conhece alguém aí, algum evangélico, algum católico, alguma pessoa que crê no nome de Jesus, você vai mostrar para ela esse vídeo, porque nós vamos mostrar para você que o nome do Salvador, do Messias, nunca foi Jesus, nunca foi Jesus, o nome de Jesus é uma invenção, é um fake news, mas tem news, não é possível, as pessoas são libertas no nome de Jesus, a gente vê cura, milagre, a gente sente o Espírito Santo, com o nome de Jesus, mas não é o nome de Jesus que está operando os milagres, o que está operando os milagres são vocês e a fé de vocês, e o próprio Iaruxua, ele sabe que você está tentando buscá-lo, mas com outro nome, e em lugar errado, ele e a Iaruxua, ele está o tempo todo com você, é, Iaruxua, está o tempo todo com você, ele não precisa estar na tua igreja, ele não está na tua igreja, ele não está lá naquele tempo, quando você reúne, em hora marcada, em dia marcado, você nunca parou para perceber isso, não? Você vai lá, tem um certo horário, um certo dia para você comparecer naquele local, ele está o tempo todo com você, é só você conhecê-lo, ele está dentro de você, ele é a sua vida, por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o nome Jesus, que foi copiado, esse nome Jesus, ele copiou o nome do verdadeiro Messias, chamado Iaruxua, a qual nós estamos aqui todos os dias falando para você, então, esse nome é mais importante do que tudo que você possa saber, gente, tudo que você possa ter do seu melhor empreendimento, daquele negócio, daquela aplicação, é a melhor coisa que você pode fazer, é aceitar o nome de Iaruxua, é, é aceitar o nome de Iaruxua, e a letra J, você já sabe, se você for pesquisar, por favor, pesquise, não precisa, você acredita 100% no que eu estou te falando, pesquise item por item, pesquise a letra J, pesquise o Iesos, que foi inventado lá pelo Lutero, né, que era o Iesos, do hebraico para o latim, e Iesos quer dizer cavalo, e para o grego quer dizer porco, então, você está adorando, quando você adora a Jesus, infelizmente, né, eu tenho que respeitar você, na tradução, você está adorando um animal, é isso que eu estou te falando para você, você está adorando um animal, ao invés de adorar o verdadeiro salvador da humanidade, você está adorando um animal, mas eles fizeram isso de propósito, para você poder ser enganado, quem fez isso, gente, quem fez essa maldade de fazer, cometer essa atrocidade, quem será, hein, gente, que fez isso com as pessoas, para enganar milhões de pessoas, 280 milhões de pessoas, ou 40 milhões de pessoas aqui no Brasil, e no mundo, chamando o nome de Jesus, e hoje, eu, um dos poucos, um dos remanescentes, que estamos querendo a verdade, lutando, não somos perfeitos, mas descobrimos muitas verdades, muitas, não foi uma só não, a principal é o nome do salvador, que se chama Iarroxo, vamos aos fatos, e vamos mostrar para você, essa bíblia aqui, essa bíblia que eu estou lendo, é uma bíblia chamada Imaculada, de escrituras, Imaculada de escrituras, ela, deve ter o seu valor, entre 300 e 400 reais, é um pouquinho cara, tá, a Dalet, né, que é uma outra bíblia também, que tem o nome de Iarroxo, ela também está um pouquinho mais cara, para justamente as pessoas, não terem acesso, a essa informação, e aí, aqui nessa bíblia, nós temos o nome, o nome sagrado, o nome da salvação, chamado, Iarroxo, tá vendo aí, esse nome aqui, o que aconteceu com a história do Iarroxo, gente, eu sempre falo isso para vocês, e eu vou retrucar, eu vou falar para vocês, vou repetir, o Iarroxo, ele não tem nada a ver com o povo judeu, ele não tem nada a ver com o povo hebreu, ele não tem nada a ver com as crenças pagãs, ele não tem nada a ver com isso, quando ele nasceu, ele veio exclusivamente cumprir uma promessa, uma promessa a um homem, não foi para mim, nem para você não, ele veio cumprir a promessa para o Adão, o primeiro homem na face da terra, a primeira alma foi Iarruxo, mas o primeiro homem foi Adão, então Adão, ele pecou, ele desobedeceu ao Criador, o Criador botou ele no paraíso, botou ele lá direitinho, tirou ele da terra, botou no paraíso, e falou assim, Adão, fica aí que eu vou para o meu descanso, mas vou botar um administrador aqui, para tomar conta de você, que era a minha alma, chama-se Iarroxo, e colocou a sua imagem aqui na terra, cuidando de Adão, essa história do Adão, vocês já conhecem, mas eu estou simplificando para você entender, o Adão errou, o Adão foi induzido, aconteceu aquela história toda, que elas comeram fruto, então ele foi expulso, a nossa alma, a nossa alma, ela tem que voltar para aquele local, é o único local seguro, em todo o universo, é o paraíso, é o local seguro, para a nossa alma, que que aconteceu, o Iarroxo, viu que Adão, queria voltar para a casa, do nosso pai, Iarro, ele queria voltar, então Iarroxo, começou a elaborar, um plano da salvação, e qual foi o plano da salvação, ele prometeu para Adão, olha, depois de cinco dias e meio, eu virei como um dos teus, estarei sujeito a dia, mês e ano, eu seria o cordeiro, por que que ele falou que, Iarroxo falou que seria o cordeiro, porque Adão, o primeiro animal que Adão matou, por incrível que possa parecer, foi um cordeiro, um cordeirinho, Adão matou, Adão matou, para fazer vestimenta, e comer a carne, do animal, e por causa dessa atitude, que Adão fez isso, porque o cordeiro, era o melhor amigo de Adão, e teve uma outra atitude, que Adão também pulou de um pehasco, ele se matou, Adão se matou, mais de três vezes, ele foi ressurreto, por Iarroxo, mais de três vezes, a última vez, que ele pulou de um pehasco, ele e Eva, Adão pegou, e ofereceu, depois que ele pulou lá, que se estraçalhou lá no chão, ele e Eva, o pai, Iarroxo, aliás, Iarroxo, foi lá e ressuscitou eles, aí eles pegaram, por livre e espontânea vontade, em arrependimento, pegaram o sangue dele, pegaram folha, pegaram pedra, levantaram o altar, e ofereceram uma oferenda, ofereceram um sacrifício, banhado de sangue, o sangue deles, para o pai, para Iarro, e para Iarroxo, então, Iarroxo viu essa atitude de Adão, e viu o arrependimento, que estava no coração dele, e falou assim, olha, eu vou, eu vou, eu vou te salvar, você, e a sua descendência é justa, então, toda a descendência de Adão, justa, seria salvo, e é salvo, por Iarroxo, só que, quando ele falou, que ele viria, depois de cinco dias e meio, Adão, Adão ficou, pensou que era, vinte e quatro horas, cinco dias, vinte e quatro horas, mas não era, ele estava falando, de cinco mil e quinhentos anos, e ele veio, e o pessoal, não aceitou ele, tanto não aceitou, os judeus, os judeus, detestam esse nome, chamado Iarroxo, eles não aceitam, o nome Iarroxo, eles não aceitam, que Iarroxo seja o Messias, porque eles esperavam, um rei pomposo, um cara forte, um homem de governo, Messias, quer dizer, homem, que vai resolver tudo, todo o problema da humanidade, e realmente, Iarroxo veio resolver, o problema da humanidade, mas ele veio, não, de forma como eles pensavam, os políticos pensavam, a mais, de forma diferente, ele veio na humildade, e ele disse, que a humildade, precede a honra, que o reino dele, não é desse mundo, e aí, sabe o que fizeram com ele, os egoístas, desses governos, mataram ele, mataram ele, e trocaram o nome dele, botaram o nome dele, de Jesus, e hoje, botaram de Esos, depois Jesus, e hoje, você está aí, adorando a Jesus, mas aí, a cúpula, desses rabinos, Deus, que não são todos, tem a parte que é messiânica, que acredita em Arrúxua, eles, os mais fortes, os mais influentes, eles não se contentaram, eles não queriam, que o nome, do Altíssimo, fosse, conhecido pela humanidade, então, o que eles fizeram, trocaram o nome do pai, ao invés de falar, que o nome do pai, era Yahu, que é o nome do pai, que é Yahu, eles falam, que é Elohim, que era, Iudirivavir, Yavé, Jeová, botaram esses nomes, todinho, é o Shadai, Adonai, que não tem nada a ver, com o povo hebreu, mas eles colocaram, e você, que está aí do outro lado, está sendo ensinado, esse ensino subversivo, dentro das igrejas evangélicas, que ele também, não mandou fazer igreja nenhuma, ele falou, que nós somos o templo, nós somos a moradia, bom, mas vamos falar, um pouquinho, dessa passagem, de Arrúxua, para vocês, para que vocês, entendam, o que que Arrúxua, falou, para todos nós, olha aí, Arrúxua ensina, como se, e Arrúxua, ele ensina, que deve-se abenegar, para servi-lo, o que é abenegar, é se negar, preste atenção, no que eu vou te falar, em seguida, Arrúxua disse a todos, se alguém quiser, ser meu seguidor, escuta, se alguém, quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, e a cada dia, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome, cada dia, o seu madeiro, e siga-me, pois, quem achar, a sua vida, perdê-la-á, mas, quem perder, a sua vida, por amor, da minha causa, achará-á, pois, o que adianta, alguém ganhar, o mundo inteiro, mas, perder, a sua própria vida, portanto, se alguém, se envergonhar, de mim, e dos meus ensinamentos, também, o filho do homem, se envergonhará dele, quando vier, na sua plenitude do pai, com os seus anjos, e em verdade, eu vos digo, que alguns dos que estão aqui, não provarão a morte, até que vejam, o reino eterno, olha aí, olha que informação, muito importante, dada, por, Arrúxua, ele falou, muitas informações aí, a primeira informação, para a gente poder ser sucinto, e ser bem rápido, para todos vocês, quem perder a sua vida, por amor a ele, o que é perder a vida, por amor a ele, gente, toda essa sociedade, está corrompida, toda, todo o sistema, desse mundo, está corrompido, o mundo, pertence ao maligno, o mundo, não é do maligno, o mundo, pertence, está sob a gestão, de Samael, Samael, tomou posse, da vida, dos seres humanos, o Lúcifer, o capeta, o diabo, o Satanás, o Ha-Satã, ele reina nesse mundo, e por que que ele reina nesse mundo, Denis? Ele reina nesse mundo, porque as pessoas, as pessoas, não querem negar a si mesmo, não querem negar os seus prazeres, para seguir, e a Rússia, não querem, elas querem ter o prazer desse mundo, elas querem ter um carrão, elas querem ter uma casona, elas querem ter uma conta poupuda no banco, elas querem, não querem fazer a obra de caridade, obra de amor, que é a verdadeira obra do pai, a verdadeira religião, é você ajudar o próximo, a pessoa carente, o velho, a viúva, o estrangeiro, é você ser, uma pessoa que ame o próximo, porque o próximo, o seu próximo, é a imagem e semelhança, semelhança de Iarro, nós somos imagem e semelhança de Iarro, e aí ele fala outra informação, quem quiser seguir, tome o seu madeiro, o seu madeiro gente, o madeiro foi o que ele carregou, para ser pendurado no patíbulo, ou no pátibulo, o pátibulo é um palanquezinho, que ele foi pendurado, ele não morreu na cruz não gente, isso é uma mentira, que a igreja inventou, ele não morreu crucificado, como todo mundo diz, ele não morreu, e a Rússua não morreu, e a Rússua não morreu, o crucificado ele morreu, pendurado, e ele não morreu com 33 anos, como diz a igreja católica, ele não morreu, esse 33 é cabalístico, é da religião dos judeus, é maçom isso, 33 é da cabala maçônica, ou cabala judaica, não sei, desse antro aí, mas ele não morreu com 33 anos, outra coisa, informação importante, que ele não era branco, ele era da cor de jaspo serdóneo, mais ou menos a minha cor assim, mais escuro um pouquinho, isso é relevante? isso é irrelevante gente, mas eu quero dizer para você, que o povo Iarrudim, eram todos pretos, pretos e pardos, não existiam Iarrudins, brancos, se é que você vai me entender, ué Denilson, mas eu vejo um montão de, eu vejo um montão de judeus brancos, esses são os da Casária, Casária, é o local lá do Cazaquistão, lá de cima, que adotou o judaísmo, eles se converteram ao judaísmo, e assumiram a identidade, de um povo que ele diz que está extinto, mas não está, esse povo hebreu, essa parte desse povo hebreu, porque o povo hebreu são 12 tribos, 13 tribos, essa parte dessas 13 tribos, elas ficaram perdidas pelo mundo, e a maior parte dela, veio para a América, onde a América já era, eles só se desviaram um pouco do caminho gente, a América era colada com Israel, com o Iarrushurunto, que está submersa, são informações, que você vai ter que catar, para você poder entender, o que eu estou falando, então, Iarrushur, veio para salvar as pessoas, mas ele não veio especificamente para os judeus, ele veio para todos, ele veio para a casa de Israel, a casa perdida, e depois para todas as pessoas, porque eles não aceitaram Iarrushur, portanto, lá no versículo 26, se alguém se envergonha de mim, dos meus ensinamentos, eu me envergonharei dele, diante do pai, então está aí pessoal, o nome é esse aqui, Iarrushur, esse é o canal DRM, o canal dos livros apócricos, se você quiser mais informações, entre no nosso vídeo, você vai ver um montão de informações, está bom, um forte abraço, um ótimo dia para todos, deixe o seu like, está pessoal, e hoje à noite, estaremos numa nossa, live às 19 horas, com o nosso irmão Jarlene, que Iarrushur abençoe a todos vocês,